Música Este é o trabalho das senhoras e vozes aqui no programa Senhoras e senhores, respeitosamente vamos receber os elementos e os seus significados para que venham até a frente Música O quarto elemento, a bandeira de padrinhos, cidade que acolheu o programa de acendimento aos outros Música Música Então é uma obrigação do poder público, tanto prefeito, vice-prefeito, administração municipal, atender vocês bem, acolher vocês bem E cada vez mais ter programas, ter ações que visem acolher vocês Então, meu bom dia a todos, é um prazer grande estar nesse culto ecumênico aqui Que vamos louvar a Deus e a todos vocês por saúde e paz na família de todos Muito obrigado Bom dia Bom dia Mas quero dizer que é uma alegria imensa estar aqui com vocês A gente se sente bem no meio de vocês Vocês transmitem para nós uma paz, uma alegria irradiante Que nós temos o prazer de estar aqui e conviver com vocês dia a dia Vocês nos ensinam muito A vida tem que ser celebrada constantemente E é o que vocês fazem, né? Celebrar a vida E estar na fase da terceira idade Da melhor idade Embora alguns acham que não é Mas pra mim, quem vive nessa fase ativamente Vive na melhor idade Porque é a fase, né? Que nós temos na plena consciência Do que é viver Então, Deus dê a vocês nessa disposição O governo da nossa cidade Sempre vai procurar investir Em programas que venham a beneficiar vocês Isso nós fazemos com o nosso coração Não fazemos por obrigação de fazer, não Mas fazemos porque queremos o melhor pra nossa cidade Valinhos tem um IDH elevado a nível Brasil É a 12ª cidade do Brasil em IDH E é a primeira cidade da região metropolitana de Campinas Isso em função de vocês também O IDH é o índice de desenvolvimento humano Aqui em Valinhos, Padre do Almeida Se vive mais A longevidade, né? Que é o tempo de vida das pessoas Que é medido nos municípios do Brasil inteiro Valinhos tem aqui nos seus índices Pessoas que vivem mais do que a média do Brasil todo Então, que a gente possa viver o máximo possível E até o dia de Deus eu dê graça Pra poder estar presente nessa vida terrena Ok? Beijo no coração de vocês Parabéns! Ouviremos então, primeiramente A senhora Maria Helena Cabreira Mosca Que é a preletora da Seixo Noé Então nós estamos hoje comemorando a vida A vida eterna A vida de Deus que habita dentro de nós Como o nosso tema é gratidão A gratidão É a força que tudo cura É o remédio que tudo cura Então desde a hora que a gente levanta de manhã Deus muito obrigado Muito obrigado por essa noite maravilhosa Obrigado por essa cama Obrigado por essa casa Obrigado por essa família abençoada Deus muito obrigado E também nós temos uma norma Normas fundamentais dos praticantes da Seixo Noé A primeira delas é exatamente isso Agradecer a todas as pessoas Coisas e fatos Existe vida Vida de Deus que pulsa incessantemente dentro de cada um de nós Muito obrigada Muito obrigada Muito obrigada Agradecer Temos agora as palavras do padre Dalmiro Dalmiro da paróquia de São Sebastião É um prazer estar com vocês hoje Nesse dia Que se comemora Não, mas digamos assim Coloca mais em evidência O papel Da terceira idade Na sociedade de hoje Uma vez A Fernanda Montenegro Falava que é um país Que Deixa de lado A pessoa idosa Deixa de lado A sua história A sua cultura Então resgatar isso Aproveitar esse tempo Com o vô Com a avó Com aqueles que estão próximos E que trazem Cada um A sua experiência Que é única Nos faz viver Mais intensamente também Vocês São o nosso futuro Porque Nos ajudarão A construir Um futuro melhor Porque Logo logo Nós estaremos Na posição de vocês E ai que nós Se não tivermos História para contar E ai que nós Se não formos agentes De promoção Da fé Tá bom Deus abençoe Cada um de vocês E nos ensine Nos ensine a ser Um pouco da história Um pouco da fé Um pouco de sabedoria Que isso vocês têm Agora ouviremos O pastor Rui Vendes Maria Que bom Porque É um tema Que eu amo muito Eu queria que você Ficasse em pé E que você Não sabe qual é o meu tema Amor Eu queria que você Desse dez abraços Dez abraços Cheios de amor Não tenho De mim mesmo Para dar A não ser o amor A não ser o amor A minha vida É regada Por amor Quero receber De ti Do teu amor Vamos falar um sólido Para a gente Eu vou A cantar Eu agradeço De todo o meu coração De todo o meu coração Por essa oportunidade De poder hoje Comemorar o dia de donos Aqui com vocês Junto com tantas pessoas Que eu conheço Junto com tantas pessoas Maravilhas Diga Diga Amar É o melhor De todos os remédios Amém Fica com Deus Obrigado Eu sou o Deus De todas as estrelas Eu sou o Deus De todas as nações Eu sou o Deus De mar Eu sou o Deus Que ouço Eu sou o Deus Que ouço Eu sou o Deus Eu sou o Deus Que ouço Eu sou o Deus Eu sou o Deus Aplausos